Fala pessoal, eu sou o André Azenha, recadinhos básicos, ativa o sininho aqui do canal, faz sua inscrição, comente, dê sugestões, faça críticas, elas são importantes. Tenho feito uma série de vídeos aí com indicações de livros, nesse vídeo eu retorno com uma crítica de um filme que está em streaming, para quem está conseguindo fazer isolamento social, é necessário passar o tempo, manter a saúde mental. Vários canais abriram seus sinais aí, e no Netflix, na Amazon, há vários filmes interessantes. Nesse filme, no caso, eu vou primeiro começar com a sinopse, imagina um ser humano, uma pessoa, independente do motivo, acaba se infiltrando em outra família, invadindo a casa de outras pessoas e se misturando essa família, a gente acaba lembrando do quê? Do Parasita, filme sul-coreano, o grande vencedor do Oscar 2020. Mas não é do Parasita que eu vou falar, é sobre o A Casa, que é um filme espanhol, disponível no Netflix, e que é a história de um publicitário veterano, que vive num apartamento luxuoso, no centro da cidade, num bairro bom, com a sua linda esposa, seu filho, mas que ficou desempregado, e agora vai de agência em agência, tentando conseguir um novo emprego, e já é um cara com mais idade, que fez grandes trabalhos, mas para os mais jovens, que são os novos diretores dessas agências, é um cara que ficou datado, acaba sendo humilhado em algumas situações, e precisa se desfazer do apartamento, e vai viver num bairro, num subúrbio, num apartamento mais simples, com a esposa. A esposa, por sinal, é quem tem a consciência da relação, entende que a família precisa abdicar de alguns bens materiais para conseguir seguir, levar a vida ao dia a dia, até se reencontrar, se refazer, o marido é um pouco mais resistente, eles se mudam, e ele fica obsessivo com a nova família que vai ocupar o antigo apartamento luxuoso, e aí a gente vai ver uma série de situações dele se aproximando dessa família, se misturando, ficando obsessivo e mais obsessivo, é um filme de suspense, e que levanta algumas questões, tal qual o Parasita, de diferenças sociais, a diferença é que o Parasita traz uma família pobre e uma família rica, no caso aqui a gente tem um cara que tinha uma vida boa, um cara rico, que perdeu a sua condição, e uma família que mantém esse status e ocupa esse apartamento, Então, não é o choque de classes original do Parasita, é uma outra situação, mas que aborda questões bem contemporâneas, como a questão da necessidade de a gente sempre manter o status, da necessidade de a gente mostrar que tem, a simples felicidade ou satisfação do dia a dia não basta, a gente precisa demonstrar para as pessoas que a gente está bem, A questão também do conflito de gerações, do profissional que já tem mais tempo, e com as mudanças tecnológicas, a diferença de perfil do consumidor, acaba perdendo espaço para essa geração, essa galera jovem, cheia de energia e conhecimento que está aí, e como esse profissional vai poder se replocar no mercado de trabalho, e a questão da inveja, e aí a gente já viu filmes como A Grande Virada, com o Ben Affleck, que mostrava a relação dele com o vizinho, que os dois tinham que ter piscina, tinham que ter um carrão, e não importava se eles estavam bem, com saúde, felizes e tal, o importante era o que eles conseguiam mostrar para a comunidade. O próprio psicopata americano, com o Christian Bale também, lembra que mostrava a rivalidade daqueles yuppies, os jovens, o Christian Bale era um deles, executivos, o cara tinha que ter o cartão de apresentação mais moderno, mais bonito, andar com as melhores roupas, os melhores ternos, sair com as mulheres mais lindas, tudo de forma muito superficial, uma camada para a sociedade ver, e não necessariamente o nosso interior, a nossa satisfação pessoal, o amor, outros valores, que a gente tem revisto bastante nesse período de isolamento social, a gente vendo, quem sabe também a humanidade como um todo possa rever uma série de conceitos que foram intensificados nas últimas décadas, nessa questão do status e tal, e voltar até essa coisa mais humana da relação, não tão da competição, mais da solidariedade, e o Acasa acaba mostrando um pouco disso também, e é um filme de suspense, a Espanha tem feito filmes bem legais, e alguns estão disponíveis na Netflix, inclusive o Silêncio na Cidade Branca, que é um filme de suspense e serial killer bem legal também, e tem Um Contratempo, que é um outro filme de suspense, uma coisa mais de mistério, que traz o Mário Cavas, que vive um dos personagens coadjuvantes, mas que é importante para a trama desse Acasa. A Espanha tem produzido filmes não de cunho tão autoral, mais ou menos como a França tem feito, de mais de 10 anos para cá, filmes mais ao estilo hollywoodiano, de ação, suspense, filmes para consumo mais popular e que podem ser vistos em qualquer parte do mundo, e eles têm conseguido se sair bem, com um grau de competência técnica bem interessante, sem abrir mão da sua visão local e tal, e aí tem as séries como La Casa de Papel, esses filmes que eu citei aqui, o Acasa, o Contratempo e o Silêncio na Cidade Branca, os três eu vi recentemente. O Acasa tem alguns probleminhas ali, por exemplo, com uma falta de câmera de vigilância, uma coisa que eu fiquei sem entender, e aí você precisa ver o filme para conferir o desenrolar das situações, e tem algumas situações ali paralelas também, que o Jardineiro do Prédio, que estão ali, não ficam tão bem resolvidas assim, mas no geral é um filme bem interessante, legal, que está disponível aí, e confira então a Casa no Netflix, tá bom? Esses outros que eu citei também ficam de sugestão, o Contratempo e o Silêncio na Cidade Branca, filmes de suspense espanhóis disponíveis no streaming. Um grande abraço, valeu!